De onde vem as moedas se não podemos sacar elas no caixa eletrônico? As moedas são uma das coisas mais comuns e ao mesmo tempo mais misteriosas do nosso dia a dia. De alguma forma, elas sempre parecem estar disponíveis para pagar por pequenas coisas, como um cafezinho. Mas de onde vem essas moedas? Especialmente pelo fato de não podermos sacá-las diretamente em um caixa eletrônico. Bom, primeiramente as moedas precisam ser fabricadas. Quem faz isso é... Tcharam! A casa da moeda! Nenhuma novidade. Até aqui. Só que depois, as empresas de comércio precisam fazer uma solicitação à agência do banco onde tem contas. Essas instituições financeiras, por sua vez, falam com o Banco do Brasil para conseguir as moedas. E o valor é debitado nas contas delas. Ah, e vocês sabiam que cerca de 35% das moedas produzidas no país deixam de circular prematuramente? Ainda mais agora com a universalização do PIX. É bom não andar carregando aquele monte de moedas no bolso. E aí...